A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a intimação pessoal também se aplica aos núcleos de prática jurídica das faculdades de direito. Kátia Gomes tem as informações. No caso analisado, uma mulher requereu que fosse desarquivado um processo em que era parte sob a alegação de nulidade da intimação e da certificação do trânsito em julgado. Argumentou que como estava sendo representada pelo núcleo de prática jurídica de uma universidade particular, a intimação deveria ter sido pessoal, o que tornaria inválida a intimação feita por meio do Diário da Justiça Eletrônico. O Tribunal de Justiça do Amazonas entendeu, no entanto, que os núcleos de prática jurídica não tem prerrogativa de serem intimados pessoalmente. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial. A ministra Anansi Andrigui, cujo voto prevaleceu no julgamento, ressaltou que os núcleos de prática jurídica vinculados às universidades atuam em locais onde não há defensoria pública devidamente instalada. Ou mesmo em comarcas nas quais o quantitativo de defensores públicos é insuficiente para atender as demandas. Para a ministra Anansi Andrigui, as regras dispostas no Código de Processo Civil devem ser interpretadas de modo sistemático e à luz da finalidade. De modo que não há razão jurídica plausível que justifique o tratamento não isonômico entre tais escritórios e a defensoria. A ministra também observou que há previsão em lei de que nos estados que mantiverem a assistência judiciária, o defensor público ou quem exercer cargo equivalente será intimado pessoalmente.